A falta de professores é catastrófica. O problema de alojamento para estudantes deslocados é uma tragédia. Mas essa tragédia, e aqui repito o que disse há pouco, não resulta de um ato de sabotagem contra o Governo, nem de uma catástrofe natural. No caso dos alojamentos deslocados, dos alunos deslocados, essa tragédia resulta da falta de coragem, e diria mais, da cobardia deste Governo de enfrentar os privilégios, os negócios, a especulação no mercado imobiliário e deixar que os estudantes se tornassem no elo mais fraco de um mercado que se tornou selvagem. Porque ao contrário do seu Ministro de Educação, que não faz ideia de quantos professores afinal faltam na escola pública, o Ministério do Ensino Superior tem um observatório, tem um observatório da desgraça, que é o observatório do alojamento estudantil. Um observatório que todos os meses nos diz uma coisa muito simples, há menos quartos e estão mais caros. Há menos quartos e estão mais caros. E é isto que todos os alunos veem o verão inteiro. Desde junho, julho, passam os exames já a pensar como é que vão conseguir um quarto na faculdade. Passam o verão à procura do quarto na faculdade. E chega a setembro e continuam à espera que o Governo se decida a dar uma resposta para o problema de quartos na faculdade.